Vamos lá, vamos começar as fendas, que eu já falei demais. É, vamos primeiro com essa aqui, vai. Vou tirar só essa tremor e vou botar um místico aqui. Eu vou tirar uma toca pra botar um científico, caso tenha alguma coisa aí que eu precise, um místico chato. Os prêmiozinhos aqui estão bem ruins, hein? Meu Deus do céu. Vai estar um lixo. Meu Deus do céu. Caban. Meu Deus do céu. Ah, esqueci que eles vêm cabeçudo. O Nerd Dólar perguntou se você está assistindo Cavaleiro da Lua. Estou e tem vídeo de Cavaleiro da Lua, terça-feira, seis horas, lá no School Nerd, mano. E, ó, vou dar um spoilerzinho do vídeo. É. Não sei, viu? Você falou que não estava gostando muito. Não, não é que eu não estou gostando muito. Estou gostando. É que eu fiquei meio, meio, meio revoltado com os negócios aí. Achei desnecessário ali algumas coisas, sabe? Começou... Agora eu estou gostando completo. Começou muito bem e acho que eles estão indo por um caminho aí que não precisava. O primeiro episódio eu achei muito bom, cara. Eu fiquei absurdamente surpreso. Vamos lá, arriscar. Vamos lá, arriscar. Eu estou conseguindo. Eu tenho que tirar o microfone daqui. Vou dar a posição dele. Mas me contem vocês, o que vocês estão achando de Cavaleiro da Lua? Cara, eu até agora eu estou achando muito bom. Você também tem aqueles bagulhos que a gente já falou de estar indo mais para um lado para a comédia. Eu também estou achando legal, mas tipo, sei lá, eu queria que fosse um pouco mais sombrio menos HQ, mas eu até agora eu não tenho muita reclamação. Cara, você... Aquele momento para mim... Meu Deus! Eu esqueço que ele é diferente. Aquele ali foi escrotinho. O ali era para ser comic e tal, mas foi muito forçado. Não, eu vou comentar melhor disso. O chat está falando alguma coisa de Cavaleiro da Lua? Não. Deixa eu encerrar isso aqui, que eu não estava prestando atenção. Aí, ó. Eu esqueço que ele esquiva. O Tube falou que o Equids é o que falta na conta dele. Eu estou aqui apanhando de um Funko, galera. Caralho! O que eu tinha pensado por esse lado? Ah, tá. O secundário final vai dar 9k de Alpha 3. É, interessante. Vi. O 8.1. O que já está no... Caralho! Já está na beta? Vi, sim. Pois é. Cavando, dessa vez, não quis perder tempo, não, né? Eles demoraram pra caramba com... Já estavam fazendo dois de uma vez. É... O que deve estar na merda. Mas... Funco. Marvel, torneio dos Funko. Marvel, torneio dos Cabeções. Né, Ban? Hã... Hã... Não sei. Homenagear a MCL, pô. Sensei, hoje... Gente, hoje é live de Sensei especial, tá? É? É, hoje você pode falar o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. A live é tua, meu querido. Uh! Porque amanhã você vai perder a sua Iaz, então eu tô dando esse crédito aí. Ah, aham. Amanhã o Sensei vai chorar. Amanhã um bom homem vai à guerra. Cara, eu vou e eu... Ah, mano, eu não quero. Não dá pra nem só me fingir que o Dr. Rock acabou, não? Tu não tem esse episódio? Mano, tá mó polêmica. Que eles estão... Ah, cara... Dá uma raiva. Não sei nem por que eu vou entrar nesse assunto, porque eu sei que eu vou ficar irritado. Eu tô vendo no Twitter, né? Eu acompanho várias coisas de Dr. Rui e tal. Aí tem os caras lá na gringa que fazem podcast, fazem um monte de coisa. E às vezes, porque vocês sabem como é que é Dr. Rui na gringa, né? Lá no Reino Unido. É religião. Sim. Às vezes vai até pra programa de TV e debates e coisas assim. E aí eles estão falando como é errado e perigoso esse relacionamento da doutora com a Iaz. Ué? Duas mulheres. Duas mulheres. Homossexuais. Na série? Mas, nossa, que babaca. Mano, e é o que tá todo mundo falando. O Tennant passava a ver o rato de todo mundo. A Rosie fazia o... Jogia na tardes. O... 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 Ó, peraí, peraí. Eu não sei se a Rui vai tá vendo ela lá. Uh. É. Um deles teve mais de um relacionamento. A M assediava sexualmente o doutor. Ninguém nunca falou nada. Não, mas duas mulheres. Não pode. Nossa. Mano, e o mais de escuro é que elas nem beijaram, nem nada. Não teve nada. Tem só uma atençãozinha ali sexual, mas nada de mais. Literalmente. Não teve nem isso, mano. Teve só o... 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 O interesse da Yas. Só. Bé. E na moral, se não tiver um beijinho ali final... Cara, e o mais... E o mais legal... É que... E esse é um dos tipos de relacionamento, assim... Na ficção, mais legais. Não foi planejado. O Tibnão nunca pensou que elas... Elas iam ficar ou ter um relacionamento ou se apaixonarem. Foi muito sem querer. Foi acontecendo de uma maneira muito natural. Ninguém pensou. Hum, agora... Vamos escrever que a Yas tem um inter... Nunca. Nunca. Foi, sabe... Não sei de onde saiu, mas foi acontecendo. Isso é bonito demais, cara. Isso é lindo. É arte tomando vida, sabe? Mas sempre tem que ter um babaca. Cara, tem que ter uma paciência. Para enfrentar alguma coisa. E pior que eu vou ficar sem o Hércules, né? Por quê? Você perdeu ele? Não, eu vou botar na... Eu vou entrar na guerra. Hum... Você vai começar o fase... Eu não sei se... O quê? Da guerra? Não. Comecei o quê? Pera aí. A fase de ataque? Não. Ah, sim. Começou. Caralho. Não é roubo. Começou duas horas da tarde, sensei. É sério? Eu tô... Que pariu. Eu... Eu acho que eu vou fazer as fendas primeiro. Aí eu... Eu meto... Meu Hércules lá. Isso. Aí é um bom sinal. Ainda não fui expulso, pelo menos. O que adianta ter um Hércules se tu não pode meter ele por aí, né? Ai, vai. Me mata logo pra ele pra segunda vida, vai. Pelo amor de Deus. Coisa chata. Não, não. Não, mulher. Ah, não enxinça o mal. Não morre, não. Cacete. Aparentemente que a gente... Quem fez isso? O quê? Quem fez o Desclamação Kit? Eu. Você falou que eu podia fazer qualquer coisa. Desgraçadinho. Ué, ué, ué. Desgraçadinho. Entendi. Ai, o Henrique. Outro que vai chorar também. Tô amenizando o dedo montadinho nessa. Tá pronto, Henrique. Como é que cê tá, Henrique? É, maninho. Tá pronto pra chorar. É a preferida dele, né? É a preferida dele. Eu tô com dó dele. Eu tô com dó genuíno dele. O Henrique hoje tá que nem eu. Quando... Quando... A... Clara... Eu tô corvo. Boa. Clever. A moça tá vendo a live? Tá. Então a gente tá liberado, galera. Aí, o Nero. Opa, Nero. Bom? Opa, ban. O que era pra eu fazer mesmo? É ban. De 10 minutos. Time out. Não, cara. Que... Deixa o Nero. Vê aí. Ele falou que ia colar. Bota ele aí na call se ele quiser. Senão ele que vai ficar pariu também. Que eu não tô aqui pra... Tô trabalhando. Tô aqui pra fazer amizadezinha, não. Fugiu. Oi? Alô? Você tá vendo a live? Tô. Tô vendo a live. Você agora vai ver uma força da natureza no MTC chamada Hércules em ação. Tá pronto? Aham. Aham. Olha só. Não tem ideia do que ele faz. Olha só. Não tem ideia de nada do que ele faz, mas tudo bem. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. O senhor Nath não mentiria pra mim, cê sabe, né? Pera aí que o garoto tá em ação aqui. O garoto pode ter em ação, mas eu continuo falando. O senhor Nath não mentiria pra mim, cê sabe disso, né? Cê vai comprar o custo da gata negra e tal? Aham. Com uns 50 reaisinho de donation eu compro. Não tem ideia, meu bom. Peseada, então. O Pix tá na tela já? Tá aí nas coisinhas aí embaixo. Cês querem... Querem rir, me façam rir. Eu vou começar a botar o... O Pix donation na tela, mano. Salve, Hank, todos os da Cal. Essas fedas tá meio merda, não? Tá uma bosta. Salve, Zatar, tudo bom? Cê viu isso? Cê viu isso? Cê viu isso? Cê viu o garoto em ação? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ele nem entrou na imortalidade. Ele nem... Ele não fez 1% do que ele faz, cara. Entendi. É porque na passada eu virei toda a imortalidade saindo até, inclusive, de separar. Mas aí, acabando, deu um bug. É, entendi. Salve, Hank, todos os da Cal. Cara, eu acho que o lance é que os prêmios de objetivo solo e tudo que eles botaram é pra compensar, né? Porque os prêmios da... Ô, eu voltei pra Fenda, não era pra jogar novamente. Queria mudar a equipe. Os prêmios dela em si tão meio bosta, né? É meme. Mas toda vez é assim, sem Fenda. Ah, não, não, não. Tinham umas muito boas. Fenda tinha prêmio muito bom. As que eu peguei, pelo menos, foram ruins. No caso, as últimas que eu lembro foram. Uma semana muito boa e outra semana meme. Mas tu tá indo no lendário? Opa, compreendo um novo aí. Seja bem-vindo, Wollinson. Bate, Aran, bate. Pode bater mais, bate mais, bate mais. Seja bem-vindo, Wollinson Barbosa. É o nome da fera. Cara, esses bichos com esse cabeção, eu não tô tancando. O Funko? É, não tô... Não tá... Eu acho que quando você sai... Saiu do jogo, começou isso. Agora vamos brincar. É, vamos brincar. Aí, toma, toma, toma. Não, eu quero que ele morra mesmo. Aqui, ó. Agora que fica divertido. Nick Fury tem que morrer, mano. Agora que ele vai tomar especial na boca e morrer de vez. Pô, mas isso não é... Isso não é besteiro, Nick Fury tem que morrer? Não, ele fica muito mais forte. Não, porque o dano dele vai aumentar exponencialmente. Ah, mas tudo bem, mas pensa comigo. Diego, ele só pode fazer isso uma vez por missão. Não. Não é uma vez por missão? É uma vez por luta? Não, ele fica a missão inteira. Não, ele pode fazer uma vez, aí ele vai ficar nessa... Nessa segunda cita dele. Eu tô falando de você, rapaziada. Eu tô falando de você, durante a missão inteira, ele só pode morrer e voltar uma vez. Que eu tô dizendo. Sim, em uma luta só. Sim, é uma luta só. Então, não é mais fácil você deixar pra uma luta que tá bem difícil pra você, tipo assim, extrair o máximo do boneco? Então, duas coisas. Primeiro, eu queria só ressaltar antes da gente continuar que pela segunda vez a Kabam me botou no caminho que eu queria pra eu pagar de maluco em live. Vocês estão vendo o que tá acontecendo aqui. Segundo ponto é... Cara, sim. É que assim, o Nick, se ele morrer, meio que tu bota um revive nele de 20% e pronto. Sabe? Agora, é... As prendas não tão difíceis, entendeu? E quando você apanha, você vai acumulando carga. Eu esqueci, carga tática. E com 5... Você sabe aquele negócio que tu vai no caminho aleatório? É. É. Nossa, eu odeio. E com 5, ele evita esquiva. E eu não queria ficar dando S1 pro aranha não esquivar, então eu preferi apanhar mais rápido. Entendi. O que que aconteceu com o Insta? Porra! Que porra é essa? Virou a criança. Caralho, não posso bater nele não, mano. Vai dar merda. Nossa, ele tá com mãozinha. Que porra! Viu a criança, mano. Ah, não. Calhão, Evan. Como é que você tá, meu querido? Caralho! Peraí, mas a mão... A mão tá grande? Alve, Evan. Onde você tá, queridão? A mão tá grande, cara. Ele tá com mãozona. Caralho! Ele chegou na puberdade. Ah, Hank deve ter dormido com a cabana, só pode... Só pode. Fui sete vezes e caí nessa parte do Alpha 2 uma vez só. Isso aqui é só pra eu pagar de maluco, mano. O Henrique falou que os campeões apareciam no Funko Pop, ficou massa. Cara, eu amo esses eventos. Relaxa, Zata. Faz parte disso aí. Cara... Uma surpresa assim. Falando sério agora, falando sério, sem meme. O... O Hércules, cara. Sabe o boss daqui? Eu vou de Hércules nele com ele tendo todos os nós. Foda-se. Ele faz. Ele faz. Foda-se. Cara, eu finalizei o The Champion de Hércules. Do 6.2. Ah, é? Eu não vi. Eu não vi nenhuma luta. Tá aí, eu vou pesquisar depois. Interessante, interessante. Então, e pior que ele funcionar, é que eu usei nos 10%. Quem tinha morrido com a Claire, eu falei, pô, desfogar sua equipe. Eu não tô nem lendo, não. Quando que eu leio a nota, né? Eu não preciso, cara. Ah, não. Mano, olha Mist Night, mano. Ah, não. Pior que eu ainda não sei como é que funciona a Mist direito. Os movimentos e tal. O E1 é só o tempo de ir que nem desgraçado desesperado. Pra trás que funciona, geralmente. Ah, mas a habilidade... Ah, eu não lembrava que ela não ia ficar atordoada ali. Ah, eu já não sei. Nem sabia que ela ia ser isso. Ah, esquivou. Não sabia que ela esquivava. Esquiva? Eu não lembro. Ela entrou agora, né? Tem dois meses, eu acho. Foi? É, tem dois meses. O... Caramba acumulado. Vendas de assalto temporal. São essas coisas aqui? Essas coisas aí? É. O Karnath e o Molazo pediam ajuda aí, gente. Dominó, fez R3 do Arcângel. Ambos sem dupe. Parabéns, cara. Heróico, mestre, épico, lendário. Agora tem lendário, é? Tem, eu acho que quando você saiu não tinha dificuldade de cavaleiro ainda. Cavaleiro já tinha. Não, mas eu acho que só na secundária. Não tinha no evento, né? Não tinha lendário. Esse lendário aqui que não tinha. Não, esse lendário é do secundário. O lendário já tinha. O lendário não tinha. Não tinha? Era heróico, mestre e épico. Épico era o último. Tanto que a galera falava, pô, é, porque tá muito fácil, ok, vão adicionar uma nova dificuldade e tudo mais. É que eu tenho uma lembrança de falar do lendário pra você. Eu acho que, nossa... Ah, ajuda aí, Henk. Dominó, seis estrelas R3 ou arcanjo? Albu sem dupe. É complicado. Cara, eu iria do arcanjo porque ele futuramente duplicar vai... Tipo, ele já é muito bom sem a dupe, mas ele não tem tanta utilidade. Você tem algum desses aí? Cinco estrelas? Cinco estrelas, é. É, uma boa pergunta. Mano, é muito dano, cara. É muito dano. É, um de vocês dois aí tá dando eco da live. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Se esse meu mic é uma merda. Sai, vaza tudo no meu mic. Mas pelo menos a vaza é boa. Ah. É, Karnak, mas arcanjo R5, ele é duplicado? Se ele já for duplicado aí, eu iria de... É, de dominó. É, é que o arcanjo, ele precisa estar pelo menos em 130, né? Mas se já tiver duplicado seis estrelas, ajudava. Eu sei que não tá. Não, não, o seis que ele falou ali primeiro. Ah, não, mas o seis dele, ele falou que ambos tão sem dupe. Que cara. A palavra é meio delicada de você ficar falando. É. Eu ainda não acredito que o... Ah, ele tá 150? Ah, cara, vai na dominó então. Ótimo, vai na dominó. É. O especial mais fácil de esquivar desse aqui é qual? Só pra saber. Uhum. É, eu vi aqui. E o que esse buraco faz? Agora que eu percebi que eu nunca cheguei com esse buraco na minha vida. Nossa, que ódio que eu tenho desse imbecil no jogo, cara. O que que é esse cara? Cinturião de Prato. Não conheço, não. É porque ele não existe. Ah. Ah, o Caban gosta dos merdinhos aleatórios. Eles inventaram isso pro outro jogo que eles têm, que eles tinham, que morreu, e aí botaram no jogo pra divulgar. É aí, o jogo lá morreu e ficou esse bosta pra gente. Mas eu tenho ódio por ele, ele é muito chato. Peraí, deixa eu dar uma lida na coque. Salve, valeu, boa noite. Boa noite, Thiagão. Quem tá na coque? Ô, Thiagão, já vou entrar lá na AW, viu, mano? Eu sou aqui só usando o Hércules nas fendas, eu já vou lá. Prometo. É... É o meu líder. Inclusive, Thiago, já que tu tá aí, é uma oportunidade boa pra te falar. Eu te falei que tinha um rapaz que jogava direitinho o jogo. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, não. Enfim. Tô nem perto de jogar como eu jogava antes. Tá jogando bem, tá jogando legal. Exato, ué. Ele tá aí e só precisa me provar isso aí. Ai. 320 mensal? Não, Breno. 320 por ano. Não é caro, não, se você parar pra pensar. 320 por ano não é, não. É... Aqui não é o Tony Stark, é o sobrinho... É isso, é o sobrinho do Rhodes. É o Cinturão de Prata. Sobrinho do Rhodes, meu Deus do céu. Eles inventaram pro jogo, porque na HQ ele não existe. Meu Deus do céu. O Cinturão de Prata é uma armadura clássica do Homem de Ferro nos quadrinhos. Que é botada em cima do outro idiota. É que é o nome merda. Ah, é conhecida como... Ela apareceu no filme, no Homem de Ferro 3. A Cal hoje é composta pelo Sensei, o Estagiário, e pelo Nero, o... Caralho, como é que eu continuo caindo nisso, cara? Na moral. Na moral. Como é que eu continuo caindo nisso, cara? Aí ele tava... Aí ele tava... Aí ele tava... É... Ih, não tá tudo bem nisso, peraí. Mas eu vou te falar, na minha stream, falta bastante. Eu tenho que fazer esse negócio, tá ligado? Eu tenho que botar um Nightbotzinho, eu tenho que botar uma parada dessa aí, isso faz falta. Cara... A Kabam pela terceira vez me botou no caminho que eu queria pra eu pagar de maluco. Ô, Henrique, acho que você tava mentindo aí. Então, vai tomar no cu. Esse caminho aqui, esse caminho aqui com... O bastãozinho, ele sabe pra quê? Esse aí é o arrombador. Mas não vai nele, não. É, não gasta agora, não. Tá bom. Caralho. Cara, é... Vamos lá, vamos responder as coisas aqui que eu acumulei assuntos aqui. Sobre a Twitch. Mano, o Twitch é uma parada muito complexa, né, cara? Tem que botar muita coisa. As minhas lives se resumem a antes e depois do Ramon, eu sempre falo isso. Ramon que colocou tudo aqui no Twitch pra mim. E agora o Sensei que... O Ramon se regenerou no Sensei, que tá fazendo as paradas. Isso! É, mas, cara, é muita coisa. Aprender a fazer pode ajudar. É bot, é... Sei lá. Então, os bots são maneiros. Porra, mas é muita coisa pra configurar, mano. Sim, é muita coisa, mano. Tu fica perdido, cara. Principalmente eu, que não sabia nada de Twitch. E tem coisa aqui que a gente ainda não tem. Tipo, a lojinha eu ainda não fiz. Mas vai ter agora, essa semana. Essa semana não sei mais. Ah, lojinha é lojinha de ponto? Uhum. É, da Twitch. Tá vendo a filha. Tem sido estranhamente. Onde é que eu tô? Ah, eu peguei... Uhum. Uhum. O Nero conhecia... Ô, Nero, eu conheci o Rickzinho no vídeo antigão do Warlock. Primeiro vídeo de MTC que eu fiz. Do Warlock? Eu vi esse vídeo? Você não viu nenhum vídeo, meu. Por que que tu tem a cara de pau de perguntar se tu viu esse vídeo? Ué, que isso, cara? Tô tentando lembrar, ué. Tu não viu nenhum vídeo meu? Quem disse? Eu digo! Como é que você sabe? Tem como ver lá? Tipo, o Nero não viu esse vídeo. Tem, ele me dá todos os nomes que visualizaram. Mentira! Aí eu boto o nome do teu canal... Não é assim que funciona o YouTube, mentiroso. Caralho, você tem um canal como o meu? Tirador de conteúdo? Como tem um canal? É porque é diferente, caralho! A gente tem um painel de ferramenta diferente. Não, os YouTube não tem essa parada que eu lembro. Porque eu usava o YouTube também. Quantos inscritos você tem, meu querido? Não, não, não. Isso aí é lá de... Porra, 2010, moleque. Cê pá... O que isso tem a ver? Não, tem a ver que, tipo assim... Não sei se botaram agora. Não sei se não aconteceu o que eu fiz. Cê tá ficando nervoso e tá chutando o ar. É isso que cê fez. Não, 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 não. Então, enfim... É o bagulho do Jack. Ai, ai, ai! Ai, isso dói. Eu já contei isso aqui na live algumas vezes, mas eu vou contar de novo porque é sempre uma historinha divertida. Tem dois momentos aqui, né? O primeiro é o seguinte. O Jack... É uma pessoa rara. É uma inteligência diferente, né? De uma porta. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Então, assim... De uma porta. A gente começa na passagem que... O Jack... Lá quando eu criei o School Nerd... Eu pensei, porra, eu vou criar o Instagram do School Nerd também. E aí, né? Eles vão crescendo junto e eu vou ter onde divulgar os vídeos e tudo mais. Eu falei, Jack, eu tô fazendo muita coisa no canal. Você quer fazer pra mim, mano? Pega o Instagram... Aí fica postando uns negócios e tudo mais. Ah, mano, eu não quero não. Não quero não. Não sei se eu vou curtir não. Um dia ele chegou e falou assim... Pô, tá bom. Vou fazer pra tu. Pô, valeu, Jack. Beleza. Pega o... O... A senha e tal e vai. Aí o Jack, lá em 2016, começou a fazer. Fez um dia. Fez no segundo. Fez no terceiro. Aí eu vi que ele sozinho foi vendo. Fiz isso. Fiz isso aqui. Ah, essa é a personagem nova. É o Omega Sentinel. Ah, eu desviei o ataque. Desviei o ataque dela aqui, mas... Fiz isso aqui, fiz isso aqui. Aprendi a fazer isso aqui. Não sei o que lá. Tomei. Nossa. E aí ele conseguiu até trazer os seguidores lá pro Instagram, né? Falei, pô, maneiro. Depois eu acordei com bastante seguidores um dia. Aí eu falei, cara, o que que tu fez? Ele, não, de madrugada eu acordei pra postar. Eu falei, ele acordou de madrugada pra postar. Ele acordou de madrugada pra postar o quê? Gente, eu travei na live. Até agora não. Tá. Tá, pra postar no canal. No canal não, pra postar no Instagram do canal. Aí beleza. Aí falei, hum, eu comecei a observar. Eu já sabia o que ia acontecer, mas eu fiquei só observando. Aí me vira ele. Mano, eu tô curtindo fazer isso. É, tô vendo, mano. Que legal. E aí ele foi. Ele começou a fazer sozinho. Beleza. Chega um dia pra mim, hein? E ele me manda o que eu já tava esperando ele falar. Cara. Ai, meu Deus do céu. Vou criar um Instagram pra mim também. Moleque, clássico, clássico, Jack. Clássico, Jack. É clássico, Jack. Aí eu... Calma aí, calma aí. Espera, um segundo. Um segundo, um segundo só. Rapidão. Quando eu digo que você não presta atenção... Eu pedi o... Pô, pô, o... Pô, o docezinho. Deixa eu te mutar aqui, deixa eu te mutar aqui. Mas não tinha. Muta ele aí. Caralho. Muta ele aí, muta ele aí, muta ele aí. Muta ele aí, sensei. Eu muto... Eu... Eu muto ele. Pronto, voltei. A gente tem que ficar mais ninja pra te mutar mais rápido. Mas eu mutei aí, caralho. Não mutou não. Não mutou não. Como eu não mutei? Não mutou não. Meu Deus, eu tô no celular e não tô no PC, cara. Que idiota que eu sou, mano. Cara, eu mutei no PC e eu tô no celular, cara. Foi tão bom. Nossa, eu tô meio ganho aqui do meu pai, rapaziada. É. Ah, pelo menos você tem um pra te dar um, né? Eu não posso fazer isso. Pera aí, cara. Tô imune. Porra. Toda vez isso. Não, mas, cara, clássico Jack, ó. O que que tem? Ai, ai. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Subi mensagem. Não, de boa, acho que não. Aí ele mandou essa, né? Beleza. Padrão. O Breno, uma pergunta do seu canal, tá em sete de inscritos. Valeu pesquisa no nome do meu canal. O Nero conheceu a Inquisitaça que eu já li. A gente arruma uma vaga depois de ciclo. Beleza. Ah, ó. O Thiago falando pra tu, Nero. Se ele quiser, a gente arruma uma vaga pra tu lá, ó. Pô, mano, nem sei se eu vou voltar pro jogo. Tô pensando nisso ainda, mas valeu aí. Vai sim, vai sim, vai sim. Até vai voltar, Nero. Vai. Rapaziada. Tu recebeu mensagem, Nero? De quê? No Instagram alguma coisa? No Twitter? Não. Então tá fraca. Você recebeu, sim. Galera tá fraca. Ô, Nero, como tá? Não, recebi no Twitter. Ah, não, não. É, você se mandou no Twitter. Eu acho que eu recebi... Acho que apareceu alguém na minha live também, falando pra eu jogar MTC. Eu não lembro agora aí quem foi. É, eu me desconheço. Nossa, mas eu lembro. Eu lembro que alguém falou assim. Hum, tá. Eu que falei. Tá bom. Não foi você não, CC, foi outra pessoa. Não? Não, era o Thiago alguma coisa. Não tem mais alguém. Alguém chegou lá e falou, pô, joga MTC aí. Ah, eu lembro. Calma, na última live... Posta. Bom. Enfim, aí ele mandou essa. Aí beleza, eu já sabia o que ia acontecer. Eu continuei lá focando nos com o Nerd, né? Cheio de trabalho. Enfim, tava o dia todo fazendo isso. Virando noite pro caralho. Aí... Acho que teve uma notícia, alguma coisa. Não lembro, eu falei... Jack, posta lá no... No... No coisa, né? No Instagram. Aí ele começou a falar, foda esse teu negócio, eu vou focar no meu. Eu nunca vou esquecer essa mensagem, porque o ódio que eu senti foi tão grande. E o pior... Hein? J. H. Maga, seja bem-vindo aqui à comunidade dos com o Nerd, mano. Todos os links aqui, ó. No chat pra você. Aí eu nunca vou esquecer essa mensagem. Que isso, eu defendi, filho. E o pior... Eu lembro que eu falei assim, eu não vou brigar, eu não vou fazer nada, porque ele é burro. Eu não... Eu não... Não adianta. Ele não vai entender. E até hoje ele não entendeu por que que ele tava errado ali, mas beleza. Ah, qual foi a mensagem que ele mandou? Exatamente assim. Pô, mano... É... Depois eu posto, não sei o que lá, que eu tenho que dar aquela atenção pro meu agora, né? E mandou um emote com óculos escuro. Eu nunca vou esquecer essa porra, mano. Show! Todo esse contexto era só pra vocês saberem que lá ele também criou o Instagram dele. Tá. Hoje... Hoje não. Ano passado... É... Esse Instagram chegou a 130 mil seguidores. O que 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 saiu lá? O do Jack. O do Jack. 130 mil seguidores. Como? Ué... O Jack é bom nisso pra caralho. Assim. Tá, não. Mano, ele realmente é bom nisso pra caralho. Uhum. Mas, quer dizer, é... Nesse tempo, até chegar a 130 mil e tudo mais, eu já ofereci pagar ele pra fazer isso pra mim quando eu tava trabalhando, né? Eu já ofereci ele vender o Instagram pra mim, pra eu fazer os negócios do canal e tudo mais. E ele sempre falava a mesma coisa, não, isso daqui é prazer, não sei o que lá. A real é o seguinte, o Jack é um garoto todo introspectivo e tudo mais, e aí no Instagram ele tava tendo uma notoriedade, então aquilo ali pra ele era psicologicamente muito importante. Show. Mas, é... Cara, o negócio é que ele é burro. E eu vou pedir desculpa pra vocês se eu tiver um pouco repetitivo, mas é que não dá pra contar as histórias do do Jack sem ficar lembrando que ele é burro, porque ele é absurdamente burro. Ele é burro num nível que é bizarro. Sabe? Então, assim, o cara ia no cinema comigo e com a Aline, e a gente pagava pra ele porque ele não tinha dinheiro, ele não trabalhava e tudo mais. Eu já paguei pizza pro Jack, já. Show. E assim, ele tava com um Instagram de 100 mil seguidores, e os caras mandando mensagem pra ele, oferecendo dólar pra ele botar, sabe, fazer uma propaganda ou alguma coisa. Quando eu descobri isso, eu falei, Jack, por que você não tá ganhando dinheiro com isso? Ah, mano, isso aqui é só diversão, eu não quero mexer nisso, não. Não, é mentira. Você tá desonando o meu cara, não para. Não, eu tô falando sério. Depois, quando ele viu que ele podia ganhar dinheiro e tal, ele tentou uma vez e ele desistiu. Mas, Jack, tu desistiu, por que você não tá fazendo... Ah, mano, os caras falam inglês, eu não sei inglês, é melhor não fazer nada, não. Aff, tá em inglês. Aff, tá em inglês essa porra aqui, caralho. Mano, eu tô falando sério, os malucos chegavam, tipo, vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma parceria de 50 dólares e você anuncia um stories, tá ligado? Ai, cara, calma aí, cara. 50 dólares quando o dólar tava 5 e pouco, tá ligado? Cara, deixa eu só ler a mensagem aqui que o seu net botou. O Nero é tipo uma... Crocolândia virtual, você ama, ama, ama e ama e nunca para. Tem os campeões fodas, mecânicas fodas, muito cristal, histórias fodas, emissões de evento, buff e improvisor de campeões de caba. Quer? Ele tá falando o que que é o MTC, uma crocolândia virtual. Ah, tá. O Nero, assim, o Nero falou que ele parou de jogar... Ele falou pro Nero. Porque perdeu o interesse, não sei o que lá, porque a gente não tava se falando na época, a gente voltou a se falar, então eu não entendi qual é a desculpa dele agora. Eu, 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 Hank, vou pegar um café e vocês fiquem conversando aí. Já volto, galera. Não, calma aí, deixa eu comentar o bagulho aqui sobre o Jack. Fala aí, eu tô botando a pantufa. Eu tô preso ainda sobre isso. Cara, o bagulho do Jack... Não, eu vou continuar contando. Só fala aí. Ah, então vai lá pegar, então vai lá pegar o café. Deixa eu botar o café, você fica lá parado tomando café, você não tá lá de trocar o café. É, é porque aí eu dou uma rapidinha com a Lina, né? Meu Deus do céu, cara. Sensei, Nero, vamos entretenendo a galera aí que eu já volto. Tem coisa, assim... Coisas que nunca mudam, filha. Arrumar a identidade do canal, tá? Os bagulhete que a gente vai fazer, ele vai trazer os jogos diferenciados. Que isso, outro? Ah, tá vendo aquela... Aquele relógiozinho em cima do Ultron, embaixo da vida dele? Quando aquele óleo tá verde, ele vai esquivar de todas as taxas que você der. Então para de bater quando ficar assim. Ele tomou... É... Rework, ele foi bufado. Ah, tá explicado, mano. O Jack deve ter um nível de comodidade tão grande que eu nem consigo ter capaz de imaginar. Cara, eu vou falar aqui com vocês a minha experiência com o Jack. Cara... E, tipo assim... Tudo que eu tô falando aqui é, tipo, cara... Minha experiência com o Jack, as impressões que eu tive do Jack. E... Eu não tô falando pra atacar ninguém, nem nada do tipo. Eu tenho nada contra o moleque. Eu só acho o moleque muito, muito, muito esquisito. O Jack, ele é o tipo de pessoa que... Cara, ele vai... Qualquer coisa que ele puder fazer por conta de mulher, ele vai fazer, tá? Ele... Pô, te enganaria, por exemplo, por conta de mulher de casa 4. Já começa por aí. Beleza. Ponto. Ponto. É... Segundo. O Jack, ele... Ele é meio retardado às ideias. E, tipo assim... Ele se ofende muito fácil. Então, quando ele se ofende, ele vai tentar defender o ponto dele mesmo quando ele tá errado. E, dificilmente, ele vai querer dar o braço a torcer pra alguma coisa. É, tipo... O Thiago. Só que a diferença do... O Thiago, tipo, o Hank. Só que a diferença do Hank, que é, tipo assim... O Hank, ele... Tem argumento, não sei o quê. O Jack não tem argumento nenhum. O Jack só fala, tipo assim... Ah, mano. Não sei. Por que não sei. Ah, mas por que não? Por que isso? Ah, por que não? Tá ligado? É, tipo... É alguém que não sabe argumentar. O Hank, pelo menos, ele defende o ponto dele. Ele fala os argumentos dele e tudo mais e tal. Sim. Tá ligado? É... Assim como todo mundo. O Jack não. O Jack, ele fica nessa. Aí, ele também... E ele, cara, é preguiçoso. Ele tem preguiça pra trabalhar. Ele tem preguiça pra se esforçar. Quando a gente jogava MTC, jogava eu, o Jack e o Hank. Eu fui o primeiro dos três a começar a fazer a dificuldade mestre. Que na época, a gente só fazia heroico. A gente ficava acomodado no heroico, tá ligado? E eu decidi tomar a iniciativa pra gente começar a fazer o mestre. Eu fiz o evento da Guerra Infinita. Aquela que te chutamos como Final Boss, tá ligado? Irmão, o que eu sofri foi coisa de maluco. Mas eu fiz. E eu mostrei pra galera e tudo mais e tal. O Hank ficou tipo assim, caralho. O moleque conseguiu. Que exemplo. E ele se inspirou e ele decidiu também melhorar no jogo. O Jack quis ficar acomodado no herói. Ele falou, não, não consigo. Não, isso não é pra mim. Não, não sei o quê. Aí quando ele perguntou, ele falou, ih! Isso aqui dá, hein? Engraçado. Aí, porra, dava uma incomodada do quanto que o Jack era acomodado, tá ligado? Então, tipo, isso refletia pra muitas coisas também do dia a dia. E é isso, mano. Eu nunca tive uma intriga assim direto com o Jack. Os motivos que ele... Que ele ficava puto comigo, né? Nem porque eu brigava com o Thiago. Era porque, às vezes, eu me desentendia com a Aline. E ele ficava querendo comprar as brigas da Aline. O Thiago, o CR não é ativo. Então, geralmente ativo. É que eu acho que o Hank vai querer colocar no canal do YouTube. E aí, se tiver música, eu tomo direito de autorar, sabe? Por isso, tá ativado. Ou ele sabe que se eu ativar também, é uma opção. Quando ele voltar, eu pergunto pra ele. Ai, tomei. Nossa, tiro... E que que é isso? Botaram a camuflagem do Miles? Eu logo estranhei que ele não tava esquivando desde nada. Esse moleque esquivou de tudo. Safado. É, eles também mudaram a aline. E agora ele esquiva muito menos. Acho que é só quando ele tá invisível que ele tem uma chance mínima de esquivar. Isso sim, né? É, muita gente mudou. Agora, em 2019, mudou bastante coisa. Não, 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 não. Ele tá na biblioteca. Porra, hein, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Nossa, sim, não, não. Então, é basicamente que eu faço MCs. Então, eu tava contando aqui a minha experiência... Eu ouvi um pouco na sala. Sobre o Jack. Ah, eu ouvi. Só ouvi a parte que ele é um acomodado. Oh, 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 mas eu... Caralho, na hora que eu cheguei? Eita, quem foi? Caralho. Jh Maga. Mano, sérião? Muito obrigado. Valeu, mano. Foi o quê? Obrigadão. Foi o quê? Sua avisada? Pegou o Time Lord. Temos um novo Time Lord no canal. Valeu pela moral. Valeu pela moral, meu querido. Obrigadão aí. Valeu pelo Prime, mano. Oh, oh, Nero. Morri aqui de emoção. Quantos Time Lord precisa nessa live aqui pra tu voltar pro jogo e streamar lá na tua Twitch o MTC? Nossa senhora. Temos quantos presentes no momento? Um. De hoje, um, né? Mas isso é uma meta pra lá de hoje. Oh, 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 oh. Veio o segundo. Veio? Veio, tá tocando aqui. Quem se inscreveu? Não sei, não apareceu no chat. Apareceu aqui não, pô. Apareceu aqui a música, mas não apareceu a notificação. É estranho. Ih, caça isso aí, filhão. Caça isso aí, pô. Ixi, tem que achar, pô. Ó, achar, achar, achar. Será que não duplicou o da JH? Pode ser. Ó, seguinte. Não pode ser duplicada. Como eu não tô fazendo live diária, vou voltar a fazer agora e tudo mais, então a galera ainda não sabe, às vezes, quando eu tô em live. Vou botar um preço baixo. Ó, pode ser, podem ser quatro. Vou botar um em cinco, cinco. Cinco? Cincozinho. Quatro, porque um já foi. Eu tinha pensado em cinco também. Cinco sub tem estender. Mais quatro, mais quatro. Então, é isso. Mais quatro tá no ar. Não deram mais um ainda? Não deram mais um ainda? Não. Foi só o replay do coisa. Foi duplicado. Ah, entendi. Apresentei um inscrito aí, quem puder. Ó, mais quatro. Mais quatro subs. Tem stream. O Nero volta a streamar MTC. Volta não, né? Começa. É. Eu não vou falar que eu vou começar a streamar MTC, mas eu posso garantir que eu apareço mais aqui no canal pra jogar MTC. E rola um duelinho. A gente faz uma livezinha de duelinho. E rola pack do pé lá no nosso grupo? Calma. Tem que ter. Tem que ter. Você tá muito favorecido. Ah, todo mundo faz. Eu sempre mando um pezinho lá. Ah, eu não sei ter visto, cara. É. Eu tenho mais de 20 fotos de pé. True. E olha que eu nem pedi a maioria. Eu pedi foi o quê? Do rank, do álcool. É, lá você vai ter foto de pé, querendo ou não. Ah. O cabeçudo. Botou um... O cabeçudo, né, man? Porra, mas na moral, esse visão aí deve machucar a Wanda, hein? Tá que pariu, hein? Onde eu tava na história? Não lembro. Hum, não. Você tava falando mal, abessa. Ah, deixa eu parar então. Ninguém lembra? Já foi. Ah, eu tava falando abessa aqui. Eu não sei você, mas eu aproveito pra falar abessa. Todo mundo gosta quando acontecem as histórias dele. Eu não sei por quê. Eu não sei. Eu quero saber uma coisa. Há quanto tempo isso faz? Não, então... E o outro, ele tava na tua aliança? Peraí, não. Não tava, não. Isso aqui foi um contexto lá de 2016, né? Meu Deus. Não, isso dele fazer isso do Instagram foi em 2016, quando eu criei o School Nerd. Eu não briguei com ele por isso, porque eu... Ele é burro. E aí não... Não ia ter como... Que que é isso? O quê? Eu morri do nada. Eu não vi a luta, então não posso nem dizer o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Ai, filho, não interessa. Você tava lutando com quem? Ele não... Você não... É o... O bostinho. É, ele... O cinturião de casa. Ele deve ter tomado choque passivo. Ah, pode ter sido choque. É... Enfim. É que eu me chamo no chat que tem. Fala aí. Coisa é... Tá... Chegou e falou... Calma, tá falando comigo? É, quando tiver... Cara, é pior que eu vou. Eu tô puto com a minha aliança. Desgraçado, conseguiu... Um moleque conseguiu me dar... Morreu tu plasma, né? Ah, mano. Na desgraça de um... Coitado desse boneco, é isso? De um Odin, cara. Ele gastou os três campeão dele no Odin... Morreu com o... Alô? Ele pideu e morreu de novo. Eu fiquei completamente chutado com isso. Deu mais de 50 mortes... Minha aliança... Na... Na W. Não, mano. Tá, ele meio descaiu. Não, a gente tá vendo você. Voltou, voltou. Voltou agora. Tô movendo a mag aí. Não, Thiago. Assim que terminar esse ciclo de Aken Town... Se tiver... Passar isso, puder. Eu gostaria de entrar no seu ganho. O que é isso? Tá aqui que mais tem... Pedir duas músicas no Faustão... Aí é o streamer que diz esse pod. Não pode, porque vai pro YouTube. Aí a resposta, né? Mas eu vou ver, eu vou... Vai voltar a ter música aqui, galera. Vou ver isso também com o Sensei. A gente tá resolvendo. O lado bom de não ter que botar as coisas que acontecem na minha live no YouTube. Que eu posso botar a música à vontade, filho. É. Isso é muito legal, essa interação... Da SR. Mas tu tem que botar o comando lá, né? Pra galera pedir a música. Ah, tem que fazer um bando de coisa, cara. Que eu não tô fazendo. Pelo certeza. Pergunta lá que eu vou te dando uma call. O ADR tava falando pra eu botar a mensagem com voz. Isso aí foi o Ramon que fez pra mim. Não sei fazer. Ah, ele mandou de vídeo lá no meu tutorialzinho. Eu vou defender isso aqui, que eu não vou te acessar. Enfim. Chegou 2021. Pandemia, tudo mais. Mandaram uma mensagem pro Jack no Instagram dele. Aí ele mandou pra mim. Ele falou, Hank, vê isso aqui. O cara ofereceu... 700 dólares pra comprar o Instagram dele. Quê? É. Se eu não me engano, eu acho que foi mais. Eu não lembro agora, mas foi... Assim, em dinheiro, em real... Era quase 10 mil, cara. Então eu não lembro quanto foi em dólar. Mas era quase 10 mil. Aí eu falei, Jack, vou pesquisar. Pesquisei, vi que o cara tava querendo comprar mesmo. Aí depois eu fui ver quanto o Instagram dele valia. Cara, eu fiz uma pesquisona, né? Show. Peraí. Jack, é... Cara, vamos fazer. Eu te ajudo. Eu ia ajudar ele de boa aça. Meu Deus, eu fui cobrir de metal. Quanto o Magneto, eu esqueci que o tu é de metal. Só o seguinte... Não, mas esse aí, eu acho que... É. Fez mesmo. Só o seguinte. A gente tem que ver um jeito seguro de vender teu Instagram, cara. Né? Porque muito golpe e tudo mais. Aí eu fui pesquisar a plataforma e tudo mais. E aí eu... Cara, eu fiquei umas 3 horas negociando com o cara. Só que assim, o Jack mandava mensagem. Então eu... E o cara era inglês. Foi mó rolê. Falando inglês, eu traduzindo. E falando, Jack, fala isso. E traduzir pro Jack, mandar pro cara e tudo mais. Aí... Me chega ele e desiste. Opa, ó, ó. Mais um. Mais um. Mais um. Silva top. Time Lord. Caralho. Eu vou perder a santa, com certeza. Falta bem isso. Muito obrigado pelo sub. Valeu, mano. Valeu pelo sub, meu querido. Moralzona. Daqui a pouco vai voltar esse site pra... Porra. Brigadão, mano. Brigadão mesmo. Opa, mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Ou foi o presente? Ah, não. É o delay. Engraçado. Quando alguém tá se inscrevendo, tá dando esse delay. Eu não sei porquê. Nossa, fica de muita merda. Nossa, que eu me tem muita coisa no chat. Eu lembro. Onde que eu parei mesmo? Você lembra do que eu parei no chat? Dá uma lida aí que eu volto com a história depois. Tá. Caralho no meu... Ah, tá aqui. Tiago já parou comigo. Voltamos junto. Mano, não sei o que ele tá falando. Jh é o José. Também não tenho ideia. Tá. Quero te colocar no meu grupo de MC e de AW. Tá aí. Calma aí, Brindon. Você tá no grupo do Tiago? No caso da aliança do Tiago? Ele tá, que por acaso é a minha também. Ah, ele falou que... Tiago falou que me colocaria no seu grupo. Que cagada do caralho que eu fiz, mano. Os seis cristais de... Pedra característica é sacanagem, hein, Caban? Que palha sadia. Eu caí duas vezes aí, meu filho. É, tá. Tá, apresentei a um inscrito aí, quem puder. O Tiago falou que torna no ano 20. Tá, mas é que agora eu perdi o contexto. Tá, cabeça de MCL. Cara, e você viu como isso é ele tá? Ele postou uma foto... Ele tinha ido viajar lá. Ele tá lá na praia, né? Ele tava na costa dele queimando. Ele já... Acho que ele já voltou. Não sei se ele já... Voltou já? As costas dele... Vermelha, mas tipo, muito vermelha. Vi não. E, mano, ele tipo... Ele não tava conseguindo dormir. Tipo, ele tinha que dormir de bruxo em barriga pra baixo. Nossa. Ele tava muito queimando. O tanto de meme que vai vir disso. Não. Vão falar que deram um incinerar no modo ó, que vai ser uma merda. Coitado. Que genial. Coitado. Vou contar. MCL soft. Saudade da MCL aqui na call. Saudade de Clive. Marcelo, queremos você aqui, hein? Verdade, o campeonato dele... Tem que continuar. É, ali. Ele deu uma pausa infinita no campeonato. Mas mora a volta. Ele tava foco, paro também. O bagulho dele tava farmando. O bagulho do 7.4. Muita gente veio pedir coisa pra ele. Ele tava falando. Sim, eu... Ele tava todo dia acordando cedo, indo dormir, tarde. Eu tava vendo a hora dele colapsar, mano. É. Cara, é... O Cap Sp Sparrow pediu uma Vibe Music, iria? Valeu, Narles. Fica curioso aí. Eu nem sei o que que é isso, mano. Mas... Não vai tocar porque... Essa live vai pro YouTube. E aí se der lá, dá direitos autorais. Caramba, não parou. Bem no cabeção do Doom aí o teu... Ah, mas é. Ah, o Breno falou que se essa live tivesse rolado no dia 18, eu... Teria renovado. É, mas a live diária tá voltando, tá voltando, tá voltando. Deve ter sido plasma. Falando em live diária, eu tenho que fazer minha hoje, filho. Não fiz ontem, eu vou fazer hoje. Vai fazer que horas? Daqui a pouco. Não foi ontem que você fez? Ontem eu não fiz, não. Foi antes de ontem. Ah, foi antes de ontem. Hoje é Hunter alguma coisa, né? Ah, eu tô pensando se faço Midnight Hunter ou não. Sei lá. Tô pensando aqui. Deve ter sido plasma. Ah, tá aquela hora que o Nero morreu e eu não sabia por quê. Ele tem plasma, nem sabia que ele tinha plasma. Uma coisa até, porra. Ô, que que é isso, que que é isso, que que é isso? Olha aí, olha aí, olha aí. Uma inscrição de presidente. Faltam duas só, cara. Como faz pra ser Time Lord. É só dar sub, cara. Você dá sub e vira um Time Lord. Quem deu de presente? O Silva Top, mano. O Silva Top. Muito obrigado, Silva Top. Valeu, mano. Olha eu ali. Olha eu de ferro ali no chat. E para a gente, Thiago, por ter ganhado a inscrição. Faltam dois só, faltam dois só. Silva Top é brabo demais, filho. Agora eu tô até arrependido. Eu devia ter falado que se tivesse em cinco, o Nero ia entrar pra minha alley. O quê? Oi? Caraca, cara. Agora eu quero pegar tudo mesmo, né, mano? Ai, ai, é... O Silva Top é oficial do Hank. Ele é meu líder. É o líder, né? Não, não, o Silva. Tá, beleza, beleza, beleza. O Silva. Ele é meu oficial. Eita, mais uma. Ah, não. De novo é o... Depois eu vou ver isso. Vou tentar ver isso. Cara, por que isso acontece? Que coisa... Que coisa bizarra. E não tinha? Você mexeu em alguma coisa? Hum. Não, isso já acontecia na época do Ramon. O Ramon também não sabia o motivo. Ah. É, tá, calma aí que eu perdi de novo onde que eu tava. Não, isso aqui passou. Já li, já li, já li. Já li. Cara, quando o Nero saiu do jogo, a Medusa era tipo... Um top 3 cósmica. Eu lembro que ele fazia tudo com ela. Não, mas tipo, hoje, ninguém usa. Mas na época ela era muito necessária. É, era um magnésio, tá ligado? É... Era isso mesmo. Enfim. Não, mande um pouco que morreu pro pláusula. Quando o cara ofereceu pro Jack esse valor... Tá ouvindo? Oi, Nero. Discórdia. É, Nero. Pronto, agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô. Alô. Só pra você saber, quando você cai, a gente continua te ouvindo, tá? É, eu percebi, eu fico botando na live pra ver se eu tô falando ou não. Quando o cara ofereceu esse dinheiro pro Jack... Cresceu o olho, ele pensou, eita, dinheiro. Eu vou te dar uma lidinha aqui, rapidinho, a gente acha. Se eu atar pra viciar do Hank, líder sou eu. Eu caí de novo, cara. Não, 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 não. Caí de novo, né? Não, eu tô te ouvindo. Pô, Nero. Ah, tá, ah, tá. Tá, o Lido é o Thiago, então... Hank, daqui a dois dias nosso filho nasce, hein, quero chá de bebê. O quê? É, filho, o Briano falou aqui. Porra, que coisa incrível. Real. O Nero, quando o Visão Acruz veio, ele quebrou a Medusa, sim, esse Visão aí, ele quebrou a Medusa, nossa, esse Visão já me deu muito pra olhar, já. E se eu não for um oftalmologista? Cara... Calma, 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 não, não perde o controle nessa luta, não, não diga pra ele. Eu tô fazendo alguma coisa errada nesses objetivos aqui, galera. Não, só completar, né? Nossa, eu tô tomando até especial aqui, cara, que não era pra eu estar tomando, porque isso aqui foi... Vem, 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 vem. Não, não tem que fazer ao chat, não, calma aí. Não tem que fazer ao chat antes de ter comércio, tem muita mensagem. Vai lá. Perdido, calma aí. Tá, perdi duas músicas no sol, então, tá, expulsei dois ontem porque morreram demais. Os caras têm ódio de pessoas morrem, ah. É, eu vi ontem o rolezinho. É, a pessoa morrendo dez vezes. Eu achei que a gente tivesse ido muito bem na nossa primeira guerra da temporada, mas a gente perdeu. Inclusive, a última guerra, antes da temporada começar da minha aliança, foi contra a aliança do Jack. Eu vi lá nos defensores o nome dele. Pô, tu não foi nos defensores dele, não, né? Não, é fora de temporada, ninguém luta sério. Ah, tá. Porque bater no Jack é, porra, não? É, politicamente incorreto. Batei animal. Tá, é, Zan. Rotiago, mais um já. Coloco você junto com o Henrique, e agora tem o interativo. Alguém fala o pioneiro dar pesado sempre que atordou, pelo amor de Deus. Isso tá me deixando incomodado. Mas ele tá matando no... Ele é imune a choque, o... É que ele é imune a choque, mas sempre com a tordor. Eu sei que é bom dar o pesado, é que, sinceramente, pô, mó preguiça. Mas pode deixar que eu não esqueça dessa parada, não. Ah, mano, de novo, o mesmo caminho. Pedra característica, cara. Tamo com quantas pessoas em live, sensei? Tamo com 21 pessoas. Que a pouco, quando tiver abertura, eu vou desligar mais. Eu acho ele um merda, o Arcus, saudade da Medusinha e não dos robôs. Pô, papo reto, mano. Quem é o merda? Medusinha. Ou o Visão, o Visão Arcus lá. Não, não, mano, ele é bom. Ele é bom. Não é nada demais, mas é bom. Eu acho ele mais legal. Principalmente, depois que ele parou de travar meu celular. A galera da Toalha... Também tinha isso. A galera da Toalha... A galera da Toalha ia te expulsar na hora. Do Thiago, cê tá ligado, né? O quê? Porque tu morria direto, antigamente, por conta do teu celular. Nossa, é verdade. Eu tinha esse problema, eu esqueci. E aí, galera, alguém sabe se Simba vale despertar místico? Eu não tenho ideia quem é esse Simba, cara. Não, é Simbionte Supremo. Ainda não tinha lançado, né? É um doutor estranho ali, louco, com um Simbionte. Não, Simbionte Supremo, ele conhece sim. Simbionte Supremo eu conheço. Simbionte Supremo eu conheço. É, então. O Simba eu não conheço. Cara, achei que era novo. O Simba é o Simbionte Supremo, porra. Ah, achou o Simbionte Supremo de Simba? É. Pô, ele era bom, mano. Ele é bom. É que, hoje em dia... Enfim, passou o tempo dele. Mas ele ainda é muito bom. Ele ainda é muito bom. Ele é um dos melhores anuladores. Sim. Ainda tenho ele seis estrelas. Cara, o melhor anulador talvez seja o Doom mesmo. E a Feiticeira Escarlate. Ah, é. É uma nula... Depende, a nova? A nova. Ah, é. O Nero, quando ele saiu... Acho que a nova também seja mais. O Nero, quando ele saiu... Ah, era uma lenda a Feiticeira Escarlate de cinco estrelas ainda. E... Ele não conhece essa nova aí. O que me pega é que era uma... É que é... Era uma lenda... Ai, que que... Mano, eu tô com minha defesa... Que que é isso, cara? É... É que era uma lenda, mas... Ah, fodeu, cara. Fodeu. Era uma lenda, mas fodeu. Fiz uma cagada aqui impressionante. Foda-se. É... Era uma lenda urbana, mas o Thiago tinha tanta fé nessa parada que ele ficava aguardando. Moleque, sei lá quantos mil cristais de cinco estrelas pra poder pegá-la quando ela vier. E ele queria que a gente fizesse a mesma coisa que ele. Não, não foi isso. Você já pegou o... É sim. Não, você já pegou o rolê e o bonde andando. Eles sabem do que você tá falando e eles sabem que não é isso. Isso foi a gafa. E isso foi a abertura de um milhão que eu fiz aqui. Metal, 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 metal. Puta que pariu, velho. Boa, garoto. Nossa senhora. Nossa, a Ghost não dá nem pra usar contra ele. Não dá, é impossível. Na Ghost não dá. Eu vou na porrada com o Google. Eu descobri isso na prática. O nome do Hank Thiago, sim, é de cara. Ele não... O Nero não consegue. É difícil pra mim, rapaziada. É difícil... Calma aí. Meio escroto, porque na faculdade tu me chamava de Hank e eu te chamava de Nero, né? Eu não te chamava de Hank na faculdade. Nunca que eu fiz isso. Tá louco? A gente até mudou um negócio assim. O Jack te chamava de Hank. Que a gente mudou o quê? A gente mudou o negocinho do user do Twitter, porra. Ah, no Twitter a gente fazia isso, porque na nossa rede social a galera conhecia a gente pelos nossos links, mas... A gente o chama na faculdade pra falar qual é Hank, tá louco? Não. Fazia Stark Cap. Mudou muita coisa, Nero. Hoje em dia o Diablo é top. Pois é, mano, o Tiago Hank falou isso pra mim, é... Ele explicou essa parada aí do Diablo e eu fiquei, não, não é possível. Você tá de brincadeira com a minha cara. Ai, viu um pouquinho. Enfim. O Hank, você chegou a explicar o bagulho do Ciclope, o quão foda ele tá? Não. Chamava de Hank sim, chamava não, Aline. Não começa. Tem que botar o... Legal. É, Nero, Nero, a... Nero. Esse Discord aqui tá pegado. Acho que é a internet dele, não? Provável. O próprio Discord. Foi? Não, nada? Não tá ouvindo ainda não? Pera, ele desconectou? Pronto. Ele desconectou. Gotei. Ah, o Instagram entrou. Boa. Aí eu tenho que mexer aqui, senão a transmissão dele não volta. Volta. Eu acho que se eu botar o Tomás, eu vou voltar, pô. É, voltou. Pera aí. Tá, o Breno perguntou como pode passar um Time Lord. Time Lord é o Sub, Breno. Você já é... Eu sou... É, mas é Sub. Não sei, mas quem mais é Sub, mas é. Fechar a transmissão. O Thiago é agora. O Simbatoff é. Manda... Faz a stream de novo que saiu aqui. Eita, começou a luta, não vi. Pera aí. Boa. Ah. Tô apanhando pra caralho. Pronto. Tá ruivando o chat. Eu chamava de Renkin, eu tava lá. Não, eu... Tá, zerei o chat. Pode voltar a história, Renkin. Cês escutaram aí a parte que eu falei que eu não chamava nada? Sim. Não sei o que eu disse assim. Meu Deus, eu esqueci que o Groot ali... Pô, eu tava com esperança que tivesse uns fragmentos ou alguma coisinha nessas fendas pra fortalecer a abertura de hoje. Eu esqueci que o Groot, ele põe o Doom pra ficar lá no S3 muito rápido. Só que o outro do manhã também acaba rápido, eu tenho que lembrar disso. Vem, caralho. Já continuou a história já, galera. Vem, vem. Isso. Por que que você não tá perdendo as cargas, queridão? Sangramento, não é? É, mas eu tô dando sangramento. Cara. Ai, na moral, isso aqui foi muito gostoso de fazer, meu Deus do céu. Por que ela disse? Ai, sensei. Nossa, o sensei... Na moral, o sensei mandou uma. O sensei mandou uma. Aquela. Aquela. Você sabe quem é Gabriel Monteiro, né, Nero? Quem é o quê? Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro. Ah. Tá ligado nesse babaca aí? Tô ligado na piada do Gabriel. Qual piada? Ah, tem uma parrada de piada envolvendo o nome do Gabriel. Não tô ligado exatamente na história, mas tô ligado nas piadas. Não, enfim, é... É um babaca aí que... Gabriel Monteiro, o cara lá que é... Infelizmente, pessoas de boa fé e... Basta ingenuidade acreditavam que ele era um vingador da Liga da Justiça e o Novo Jesus. Ah, aquele moleque lá que... Babacão. Botou a garotinha pra falar? Que botou a garotinha pra falar? Que botou a garotinha pra falar, tipo, fala que você tá passando fome. É, esse aí também. E que foi pego fazendo orgia com menores de idade. Que isso? É, vazou os vídeos dele, porque ele filmava também pro YouTube, pro YouTube não, né? Mas ele filmava. Enfim. Aí, a galera falando. Ah, ele não sei o que lá, não sei o que lá. Pegou menores de idade, né? Me vem o Sensei e manda essa. Galera, ele não fez nada de errado. Ele só teve um acesso antecipado. Minha defesa é zoeira, pô. Não foi um post-tool que nenhum, tipo, crime envolvendo... Calma, calma. Porra, mas o acesso antecipado foi de foda. Peraí, peraí, peraí. Eu vou morrer, não vou? Calma aí. Não. Sensei, puta que pariu. Cara, eu tenho meus dias de criatividade elevada e eu não tenho que gastar. Acesso antecipado foi de foda. Peraí, peraí, cara. Peraí, velho. Pois é, Jota Gamago. E não tem nem como negarem nada porque vazou, né? Ah, cara. Vazou. E o bonitão, o espertão filmou ainda. Ô, Silva Top, eu vou falar aqui na moralzinha. Acreditar nele foi foda, viu? Porque eu nunca fui com a cara dele. O cara era uma parada que tava, assim, escrachado. Tô fazendo palanque político. É isso. Uma beleza. A galera tá cansada de sofrer e acaba acreditando, infelizmente, nos babacas desses. Acontece. Falando em babaca, continuando a história do Jack. Caralho. É... Cara, mas o Rick tá... Sabe qual o lance? O Jack nunca vai pensar que ele tá sendo babaca contigo. Eu falo, cara, eu não sei porque o Rick tá falando que eu sou babaca. Não, mas aí, mas aí, mas aí, continuando. Isso aí já foi. Isso foi em 2016, beleza. Aí, esse era o contexto. 2016. Da parada do Instagram foi em 2016. Esse era o contexto. Foi em 2016. Porra, ele já perguntou se foi em 2016 três vezes. Quando ele fez, quando eu criei o Skunerd, foi em 2016. Ah. Aí, show, ele fez isso. Aí, a gente teve uma série de desentendimentos, às vezes, a gente brigava e tudo mais. Show. Aí, eita. É, é isso. Vocês conseguiram ouvir? Ah, difícil não ouvir. Tá bom. Se a Rui vai falar, tá falando. É difícil não ouvir. Tá falando, tá falando. Bem. É que o Jack também foi bem escrotão com a Ruiva e até hoje ele não entendeu porquê. Ele foi escroto com a Aline. Foi. E ele não entende porquê. Ele, inclusive, chegou a pedir desculpa pra ela. E mesmo ele pedindo desculpa, ele pediu desculpa pela coisa errada. E ele não consegue entender o que ele fez. Idiota. Vai deixar pra lá. Ah, eu consegui imaginar umas coisas aqui. Aí. Quando o cara ofereceu isso pra ele, cresceu o olho. Ele falou, caralho, quanto dinheiro. Mano, era quase... Não sei se era quase... Tipo, mais que 10 mil reais ou 10 mil reais. Mas era uma parada assim, sabe? Que era em dólar. Então lá, pro cara que queria comprar, era pouco. Pro Jack, pra gente, brasileiro... É muito. É bizarro. Aí eu falei, mano, Jack, tu consegue comprar um computador maneiro, tu consegue abrir outro Instagram e começar do zero e tudo mais. Aí ele decidiu vender. Quando ele decidiu vender, fodeu. Quando ele decidiu vender, acabou, meu irmão. Por quê? Porque ele não queria, porque ele gostava muito do Instagram dele. Quando ele botou na cabeça dele que tudo bem, eu vendo... Meu irmão, ele ia vender essa porra, tá ligado? E esse cara acabou desistindo porque eu queria fazer da maneira segura, na plataforma e tal. E ele achou muito rolê e ele não quis mais. O cara não quis comprar? É, ele desistiu porque eu não tava conseguindo. Deu um joelho na plataforma. Na dúvida, ele ia dar um golpe pro Jack, tá? Não, então, foi isso que eu falei pro Jack. Aí tá. Nessa época, coincidentemente, era a época que eu tava fazendo live diária e vídeo pro canal. Então assim, eu tava muito, muito, muito ocupado o tempo todo. Eu não tava dormindo direito e os caralho. Foi no 2021. Galera sabe. Eu abri a live exausto já. E aí, de vez em quando, mano, o Jack não para. O Jack não parava. Ele ia atrás disso. Ele ia ver, ele, sabe? Ele chegava a oferecer e tudo mais. Aí um dia ele chegou assim pra mim. Rindo ele. Mano, ó o que o cara mandou pra mim. É... Pô, vamos fazer assim. O cara aqui me ofereceu, tipo... 1.500 dólares pelo coisa. Eu falei, Jack... Tá muito acima. 1.500 dólares? Eu pesquisei o Instagram do Jack e tava muito acima. Não valia. Não valia. Ele falou assim... Porra. Vamos fazer... Me passa o login e a senha e eu deposito o dinheiro pra você. Aí eu falei... Ah, porra. Ele tá zoando, né? Ele tá zoando... Não, então... Ele tá zoando, né? Aí o Jack... É mole. Eu falei... Cara, que cara de pau. Aí passou um tempo. Eu tava me concentrando ainda nas lives. Aí eu mandei um recado pro Jack assim. Falei... Jack, eu não esqueci de você não, tá? É que eu tô muito ocupado. Mas eu ainda vou te ajudar a vender o Instagram. O Jack mandou a mensagem assim pra mim. Não precisa mais não. O que aconteceu? Quando ele mandou isso, eu já sabia o que tinha acontecido. Mas eu precisava confirmar. Porque eu não queria acreditar. Que ele era tão burro. Eu falei... Como assim? Eu tô vendo pra você as paradas. Tô pesquisando. O que aconteceu, mano? E o Jack é assim. O Jack, às vezes, ele fecha a questão. Quando ele não quer discutir, ele fica nervoso os caralho. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Porque eu não acredito que ele... Não, eu morri, cara. Aí... O Jack, às vezes, é até ríspido. Porque ele quer encerrar a discussão. Aí ele mandou só assim pra mim. O cara chegou pra mim e falou que ia mandar... Pra mandar sem o login. Que ele ia depositar o dinheiro. Eu mandei. E ele pegou o Instagram pra ele. É isso. Acabou. Meu irmão. Para, para, para. 130 mil seguidores. Uma criança não faria isso. Uma criança não faria isso. Para, para, para. E ele ainda teve a coragem de virar pra mim e falar... Porra. Eu sou culpado por acreditar nas pessoas? Não, não, não. Ai, puta que... Ultron, ultron. Mano, eu... Você vai sofrer as consequências, Ultron. Na moral, eu não falei nada. Infelizmente, Ultron você vai ter que apanhar. Ultron, você vai ter que apanhar. Quando uma pessoa... Porque eu tô indignado. Quando uma pessoa tá nesse estádio, cara, não adianta falar nada, tá ligado? Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Ultron tem nada a ver com essa história, cara. Eu vou bater nele e... Sissi. Mas esse ainda não foi o motivo da nossa briga. Eu só queria... Eu só gosto de falar isso porque eu acho muito engraçada essa história, na moral. Cara, nossa, não. O que que é isso, cara? Pelo amor de Deus, mano. Cara... Não pode fazer um negócio desse, cara. Eu ainda fiquei puto. Porque depois eu olhei... Eu tava no Instagram dele, o pessoal dele. Aí eu vi que ele compartilhou os stories de uma amiga dele. E, cara, eu dou meu cu. Eu dou meu cu. Se ele contou pra ela a história real. Porque a amiga... É ruim que ele contou, hein? A amiga compartilhou o seguinte. Ele abriu um novo Instagram, ele começou um do zero. E a amiga compartilhou o seguinte. Gente, segue o meu amigo pra ajudar ele. Um filho da puta roubou o perfil dele. Eu fiquei puto porque ele não roubou nada. O Jack deu, meu irmão. Ele deu. Ele deu. O que que o cara roubou? Não, em teoria, o cara roubou. Mas... Ele literalmente deu, cara. A culpa do Jack, o seu Jack. Cara, até errei o bagulho aqui, cara. Tá difícil pra mim, mano. Errei o medidor aqui, cara. Olha, 130 mil cultores. O cara trabalha nisso desde 2016. Criota, mano. Tá indo... Caralho. Tá, mas e a treta... Filha da puta sem dinheiro de comprar ingresso do cinema. Cara, o cara... Rapaziada, pra quem não sabe, o Jack não tinha um pato pra ele, cara. É... Ah, essa história é muito boa. Mas eu acho que... Essa história eu acho que é só boa pra gente. Quem não tem contexto, quem não tava lá não é engraçado. Isso é triste. Eu acho triste, eu não tava lá? Cara, você tava lá, porra. Eu não fui, nunca fui. Não, não é... Você vai lembrar quando eu contar. É o seguinte, rápida história aqui. Off topic. Essas aberturas que eu fazia aqui no canal, antigamente fazíamos eu, o Iva Jack e o Nero. E cara... Fala, Fox. Seja bem-vindo de volta, mano. Quanto tempo. E cara, a gente se divertia muito fazendo. Era muito legal fazer isso. É, era muito bacana. Era muito legal pra todo mundo. Depois de um tempo, a porra do Nero começou a ficar putinho porque ele só tira a bosta, é isso. Mas enfim. Era muito legal. Eu ia pelo rolê, o Nero era fissurado no jogo. Enfim. O Nero é que nem cracudo, vocês têm que entender isso. Tá, beleza. Não, era maneiro, vai. Tem foto, tem um monte de coisa. Eu abrindo cristal com o capacete do Stormtrooper. Legal pra caralho, mano. É, é. Muito bacana. Onde eu vou postar no canal? Tem vídeos caralho disso. Ó a Ruiva falando. Chocado que ele não perdeu o Instagram. Eu não sei como esse garoto chegou sozinho na idade que ele tem. Vem, vem. Aí a gente chegou na casa dele, do Nero. E... Chegamos nós três juntos na casa dele. Beleza, vamos começar. Todo mundo. Aí o Nero ia aí, galera. Ia aí. E a Maggie, que é a cachorra do Nero, ela é muito hiperativa. Aí ela tava atacando a Ruiva. No fundo da cena, querendo carinho, a Maggie, eu entrando na casa e o Jack dentro. Aí o Jack olhou assim, olhou a casa, maneiro, olhou o quarto do Nero, virou pro Nero e mandou assim. Caralho, mano. Muito legal a tua casa. Adorei teu quarto. Eu não tenho um. Caralho. Viu? 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 Eu comecei a rir desesperadamente e eu ria porque eu olhava pra cara do Nero. Ele não sabia como reagir, o que falar. O moleque tava quebrando. Não, porque é tipo assim, o meu quarto, porque eu sei, o meu quarto é, porra, minúsculo. É, é, é minúsculo. Aí ele falou, porra, muito legal teu quarto. Eu, porra, tá sendo educado. Aí ele meteu um, eu não tenho um. Aí eu, ah. Porra aqui. Ai, peraí, peraí, calma aí. Caralho, eu vou perder também essa porra. Caralho, eu tô malucu. Ah, não, eu consigo, mano. Enfim. Eu me mudei aqui pra São Paulo. E a Ruiva ficou no Rio de Janeiro. Por um ano. Eu ia arrumar as coisas aqui e tudo mais. Mas depois ela ia vir quando a gente casasse. E ela ia terminar a pós-graduação dela lá no Rio de Janeiro, que ela já tinha começado. Beleza, esse era o plano. E aí eu fui visitar a Ruiva lá no Rio de Janeiro. Minha primeira visita desde que eu me mudei pra ela. Porque ela já tinha vindo aqui. Show. Ah, pandemia rolando. Aquelas coisas todas. E aí eu pensei, porra, olha só. Queria ser um cara maneiro. Virei e falei, porra, vou fazer o quê? Vou fazer uma surpresa pro Jack. Vou mandar, vou chegar lá e, sabe, não vou falar que vou viajar. Até na live eu mentia. Eu não falava na live, galera, vou viajar e tal. Falava assim, vou ficar uns dias sem fazer live. Porque eu vou ajeitar umas configurações da live. Eu não falei que eu ia viajar. Aí eu cheguei pro Jack e falei assim. Jack, aí como é que estão as coisas? Não, não, mentira, mentira. Ele chegou pra mim do foco em nada e mandou. Pô, cara. Minha avó tá melhor agora. Tua avó tava mal? Não, ela foi internada. Porra, tu não me falou nada. E o Jack é muito apegado com a avó dele. Tipo, muito, muito, muito apegado. De levar ela pro encontro e o caralho, tá ligado? Quê? Ah, mentira que eu também... Eu não contei essa história. Quê? Pera aí, o cara tá se expirando ali. Aí, galera, vou ter que sair aqui agora. Boa live pra vocês. Valeu, manda o link lá na Ali, man. Caralho, que que houve? Fazia ideia que era a tua. Que que houve? J.H.M.H. Ah, tá. Eu achei que era você que tava saindo da live. Não, não, não. Caralho, que que aconteceu? Rio de Janeiro é foda. Ó, o Rio de Janeiro, o Nero fica falando Ah, não sei o que lá, o Rio de Janeiro não é isso não. Depois ele vai contar quando ninjas invadiram a casa dele. É... Valeu, Zatagamaga. Obrigadão, mano. Obrigadão pelo sub, brigadão por tudo. Tinha memória boa, porra. Eu lembro da tua bisavó morta que eu vi. Caralho, não. É essa história aí, é essa história aí, filho. Cara, a gente já tá no multiverso da história, vai se foder. Sim. Essa história aí é coisa de maluco. Não, pera aí. Eu conheci o Jack quando eu trabalhava na Renner. E, fato curioso, primeira coisa, quando eu olhei assim o Jack, primeira coisa que eu pensei. Eu falando, minha cabeça falando comigo mesmo. Fica ligado. Esse garoto vai tentar te foder. Três minutos depois eu pensei. Relaxa, esse garoto é um imbecil. E aí a gente foi conversando, tal. Cara, a gente se deu muito bem, porque a gente tinha muito gosto em comum e tudo mais. Só que eram os papos nesse nível aqui. Cara, o que você quer fazer do futuro e tal? E eu falava, pô, Jack, eu quero ser um escritor. Eu quero mexer com audiovisual, com vídeo, essas coisas. E tu, mano? Eu quero ser diretor de cinema. Caralho, que maneiro, mano. Pausa, me vira o Jack e manda. Aí, cara, o que o diretor de cinema faz? Era nesse nível. Era nesse nível. Ai, ai, até tomei o negócio aqui. Calma aí. Aí, enfim. Ah. Peraí, 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 que eu recebi mensagem aqui. Deixa eu ver. Nossa. Ai, cara, calma. Eu nem lembro qual era a história. Cara, existe algumas pessoas, rapaziada, existe uma certa pessoa na vida que a gente vai encontrar que, mano, a gente vai ver um certo bagulho que não tem como. Nem tem. Você não vai conseguir levar a sério. O DUN tá tomando porrada pra caralho aqui, mas foi isso aqui. Cara, não tem como você levar a sério. Você vai olhar e você vai falar, cara, essa pessoa não pode levar a sério. O DUN do Nero tá batendo assim. Ele fez o quê com a conta do Instagram? Como é que é? Cara. Cara, o cara mete uma dessa. Eu só vou falar, entendi. E vou procurar outra pessoa. Pra conversar. Não tinha lá. A gente era colega do setor. A gente tinha que ficar junto o dia todo. Pô, eu ia falar, entendi. E ia me focar nos meus clientes, pô. Enfim. O que é isso aqui, cara? O que aconteceu com o Hulk? Esse é outro Hulk. Ah. É o imortal. Ah. E cuidado, ele não morre. Ah. Aliás, esse filho da puta é bom pra caralho. Pô, que bom, né? Porque o Hulk é horroroso. Tipo, meio indignado que o Hulk é uma merda nesse jogo. Ficava, pelo menos. Não, ele ainda é. Ele é. Gente, eu já tô terminando aqui a história e vocês já leem o chat, tá? Não tô ignorando vocês, não. Mas aí, assim, teve essa história que tinha um garoto chamado Thales. E ele era tão filho da puta que nem eu. Thales era incrível. Thales era uma pessoa hilária. O Thales, meu irmão, a gente chegava. Juro pra você, o Thales aparecia de vez em quando na loja. A gente chegava, batia o ponto. Eu, Jack e Thales. O Thales não olhava pra gente assim, fazia assim, ó. O Thales sumia! Ninguém viu o Thales no trabalho. Chegava na hora de ir embora, ele aparecia do nosso lado e batia o ponto. Ele virava pra gente ali. O Thales era maravilhoso. Maravilhoso. Vumitou um dia na cara da cliente. Maravilhoso. Aí, eu e o Thales, a gente zoava muito o Jack e tudo mais. Aí, o Thales chegou assim. Coé, Thiago. Vamos mandar ali pro Jack, que a garota, que era mais de gata da loja, assim, afim dele, não sei o que lado eu moro. Aí, bora. Chegamos lá. Coé, cara. Eu sei, escroto, mas não, não. A gente não ia levar isso muito longe. Tipo, a gente foi surpreendido pra onde isso foi, tá ligado? A gente chegou... Não, Jack. O ponto é, eu consigo imaginar pra onde isso foi? Não, não consegue. Consigo? Não. Fala então, fala então. A gente chegou lá. Qual é, Jack? O Laninha ali. Porra, ela tava falando que isso é gato e tal. A gente tava conversando. E o Jack, coitado, ingênuo pra caralho. É mesmo, cara? É, mano. Não sei o que lá. Porra, chama ela pra sair. Não sei o que lá. E ele... Será? Vou chamar. Mas o que eu faço? Mano, cinema. Leva pro cinema. Tá dando, sei lá. Acho que tava dando Vingadores na época. Leva e tal. Ele... Não. Já então... Ah, não dá, porra. Quarta-feira eu marquei de sair com a minha avó. Não, não é possível. Esse teve o momento em que eu e o Tales, a gente cruzou olhares e telepaticamente, a gente chegou na mesma conclusão. Pelo brilho do olho, a gente combinou em silêncio uma coisa. Viramos pro Jack e mandamos. A gente mandou incrédulo, tá ligado? Mandamos por mandar. Não foda-se. Ah, leva a sua porra. Não, ele não levou. Não. Mano, o Jack... O Jack virou assim pra gente, falou. Caralho, verdade, né? E eu e o Tales, a gente se olhou e tipo... Eu não achei que a gente fosse vir pra cá. Eu vou ler a mensagem do telão aqui. O que que tá acontecendo? O Hulk imortal tem o cabelo do Thomas Shelby. O Hulk, a giota e a roupa do... A roupa do Thomas. Bruce Banheiro, o verdadeiro pica-se. Cara, ele não tem o cabelo do Thomas Shelby. Tipo, é parecido só. Thomas Shelby. Thomas Shelby. Nunca vi o Peaky Blind, nada. Não. Ah, mas já tô ligado o que que é. Tá, beleza. Puta, nossa série é boa. Eu amo, é uma das minhas favoritas. A Anya Taylor-Joy entra só na última? Inclusive, agora que ele falou de série favorita e tal... Pro chat... Não, calma, 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 calma. Relaxa. Continua com essa história. Não, vou falar só uma coisa. Assistam a Euforia. É só isso que eu vou dizer. Nero, tu falou... Ah, é o quê? Uma série de adolescentes que usam a droga e tal? Não. Não é. Meu irmão. Poucas vezes na vida eu vi uma série assim. Só isso que eu vou dizer. É... Beleza, voltando. Então, vocês têm contexto agora. Jack é muito ligado com a avó. Nesse nível que ele é ligado com a avó. E na época do Covid e tal... Ah, vou dar ele pra uma internada. Eu não sabia. Falei, Jack... Cara, como é que ela tá? Não, ela já tá bem agora. Ela foi fazer o teste de Covid, mas parece que deu negativo. Falei, porra, mas vê direitinho, mano. Porque não sei o que lá. Ele... Vou ver, vou ver, vou ver. Falei, Jack... Você fez o teste? Ele... Não, esqueci. Faz o teste, mano. Show. Ele me... Me... Me vem. Eu planejando a viagem. E me fala assim... É... Mano, Jack, como é que tá tua avó? Tá bem agora. Era Covid, Jack? Não era. Era, deu positivo. Eu falei, Jack, era Covid. Devia ser. Ele é. Pois é, deu positivo. Mas agora o médico falou que ela já tá bem. Tá livre de tudo. E ela já foi pra casa. Você... Eu preciso que vocês entendam essa parte. Vocês precisam dar atenção nisso, né? Ela está bem e ela foi pra casa. Sensei, Nero, vocês ouviram isso? Chat, ouviram isso? Ela tá bem, ela foi pra casa. Ok. No outro dia... Eu, perto de ir pro Rio de Janeiro, falo. Tipo, eu não queria falar pro Jack, porque eu queria fazer uma surpresa. Falar. Jack, vou pra aí. Ia estragar a surpresa. Mas eu precisava saber como é que ele tava com a vacina e com tudo mais. Então eu comecei a perguntar. Falei, Jack, e aí? Tomou vacina e tudo mais? E o teste, mano? Você fez? Aí ele, fiz. Deu negativo. Aí eu falei, Ruiva? Deu negativo. Os pais da Ruiva, pra quem não sabe, são médicos e tudo mais. Aí ela falou assim, olha, mas pergunta se ele fez o tal do... Eu sempre esqueço o nome. Era o, não sei o que é, R, alguma coisa assim. Que é o mais, tipo... Aí tinha um ciclo, né? Você tem que fazer durante 14 dias. Enfim, eu não lembro. Eu precisava saber isso. Porque, afinal de contas, ele estava em contato direto com alguém que teve convite. Falei, mas Jack, você fez o teste certo, com 14 dias e tudo mais? Meu irmão. O moleque surtou. O moleque surtou. É, ó. Ela falou, eu ia lá pra gente ter, eu acho que o nosso noivado já morra. Não lembro. A gente ia ver muito idoso e tudo mais. Seria sacanagem ficar doente, exatamente. Aí o Jack virou e começou. É, você não tem o direito de falar assim. Já falei pra você que eu fiz o teste. Falei, Jack, mas é o teste específico. Cala a boca. Cara, eu tenho tudo isso salvo até hoje, porque eu sou rancoroso. Não, mas, tipo assim, vamos lá. Eu tô esperando ele vir falar comigo, porque eu vou jogar tudo isso na cara dele. É... Ai, o que eu fiz? Eu vi você fazendo, foi tarde demais pra eu falar. Nossa senhora, cara. Mano, eu não era fazendo coisa de medusa. Joga muito tempo. Pô, cara, não jogo metade do que eu jogava com esse branco antigamente. Gente, eu tô jogando, então eu tô apresentando essa história. Aí eu fiquei indignado aqui e caguei no pau, mano. Porque tem coisas que eu escuto aqui. Termina a história que eu já comentei sobre isso. Não, aí ele mandou. Sinto aí. Ah, e aí? A gente até nem brigou muito. Só que ele parou de falar comigo. E eu nem tinha... Fala, mano. Mano, você não tá ouvindo, né? Ah, meu Discord deve ter mutado de novo. Pera aí. Oi, oi, fala. Tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. E aí ele parou de falar comigo. E eu nem entendi. Tá legal? Eu tava perdido. Acabou que um inscrito do canal, me marcou numa publicação e marcou o Jack também. Porque o Jack participava muito das lives. Por call, ele participava uma ou duas vezes. Mas por chat, ele ficava direto. E conversava com todo mundo. Então todo mundo do canal conhecia ele. Aí, mandou... O cara me marcou e marcou o Jack. Aí eu falei, ah, vou fazer uma piadinha aqui. Pra ele parar de bobeira, a gente se falar de boa. Aí eu falei, ah... Não, e o Jack... Eu não lembro o que era o post, mas eu acho que era alguma coisa de namoro. Não sei, era uma piadinha dela. Não, o Jack e eu, a gente não ia namorar. Porque, porra, eu vou fazer uma surpresa pra ele de ir no Rio de Janeiro. E ele nem sabe... Ele me tratou mó babá, que não sei o que lá. Eu só queria saber se ele tinha tomado vacina e tal. E de novo, no Instagram, começou a surtar. Falou, ah... Não, você sabia que eu estava mal porque a minha avó estava internada. Olha a forçação de barra. A avó dele estava em casa e estava bem. Você estava me botando na parede pra me fazer interrogatórios. Não agiu como ser humano. Calma aí, não tô rindo. Você não agiu como ser humano. Você me fez perguntas. Caralho, mano. Eu só queria saber se ele tinha feito o teste, cara. Só isso. Absolutamente só isso. Mas como é que você se atreve a perguntar se ele fez o teste também, cara? Porra, você não pensa no Joutão? Eu tô botando ele na parede, cara. Não, e assim... Não, e assim... É isso porque eu tô falando porque eu já não lembro. Mas se eu pegar uma conversa, é muito ridículo. É muito ridículo. Porque o pior que ele começou a falar... Era tipo o discurso do Bolsonaro, tá ligado? E ele não se liga nisso. Ó, ó. Pra galera que tá aí. Inclusive você, sensei. Vocês lembram do que eu falei pra vocês quando o Hank Notável? Quando eu contei sobre a minha experiência pessoal com o Jack? Lembro. As coisas que eu vi ele fazendo sobre ele simplesmente começar um surto do nada e falar... Ah, mas por que tu tá assim? Por que sim? Entendeu o que eu falei? Ele faz isso. Então, é isso, cara. O moleque não tem argumento. Ele só, de repente, inventa e é do nada, tá ligado? Meu Deus, eu tô morrendo muito. Então pode falar. Tem uma outra coisa também que ele faz... Mas aí é muito aliado com a burrice dele também. Ele é muito hipócrita porque, assim, ele quer nas redes sociais ser o cara... Sabe o cara certo, o cara, tipo, olha como eu sou pró-feminismo. Olha como eu sou anti-machismo. Olha como eu sou um cara muito legal. Tá ligado? Uhum. Todas as pautas ele tá comentando e ele tava fazendo. Mas, assim, ele faz muita coisa anti-machismo. Ele fala muito sobre feminismo. Até hoje, ele não entendeu como ele foi machista com a ruiva. Ela é magoada com ele até hoje por isso. Ele não consegue entender. Esse rolê, na real, é simples. É um negócio simples que ele não consegue entender. A ruiva pra ele... E não era só com a ruiva, não. Com a minha... A antiga garota que eu ficava, ele fazia isso também. É... A ruiva sempre tratou ele muito bem e tudo mais. Só que, pra ruiva, era amigo dela. Pra ele, era namorada do Thiago. Tá. E isso é machista pra caralho. Então, quando eu fui embora do Rio... A ruiva até chamava ele pra sair. Vamo no cinema, alguma coisa e tudo mais. Ele não sai com ela. Porque é namorada do Thiago. Não é certo fazer isso. Cara, cara. É... Porra, sobre esse assunto, eu vou ter que fazer um advogado do Thiago, cara. Cuidado. Porque... Não, vou falar aqui na moral, pô. É... O que acontece sobre esse assunto aí? Uma pessoa como o Jack, que... Pô, tu sabe que o Jack, em relação a uma mulher, ele tem os problemas dele, né? Ele já é difícil. É isso, Thiago. Ele é um militante. Ele é um militante. É, é. O Jack da... E depois o Jack é o... Ele é o homem de esquerda que gosta... Que, sinceramente... Ele é o esquerdomacho. Cara, é o esquerdomacho que faz... É esquerdomacho pra mulher. É. Ninguém te disse pra cabeça. É isso. Não, é isso. Não, você não sabe das outras coisas que ele fazia, que eu não contava, porque assim... Não, beleza. Que é isso, cara? Não, não. Não foi isso, não. Não foi isso, não. Não clipei isso, por favor. Ele ficava o tempo todo... Eu não tô ouvindo ele. Ele ficava o tempo todo falando pra mim quanto ele era meu amigo, que eu era amiga dele, não sei o que, meu best friend, não sei o que lá. E aí, quando o Tiago foi embora, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. E aí eu falei... Pelo amor de Deus, Hank. O Hank tinha ido embora e eu tava muito mal. Aí eu falei assim... Vamos sair, Jack, que eu tô mal, não sei o que, não sei o que lá. Pô, não. Vamos não. Por quê? Porque eu era namorada... Porque eu era namorada do Tiago. Exato. Do Hank. Eu era namorada do Hank, então não pode sair. Cara, mas então... Vou continuar, então, onde eu tava falando. Olha o Henrique falando, moleque idiota. Tô bem, tô bem, tô legal. Só... Cara, então, o que que eu falo? Não esperava. Qual é o esquema? Como a gente já falou aqui, o Jack, ele já tinha os problemas dele em relação a... Pô, mulher, os casa, o capital. E, cara, na cabeça do Jack, se ele sai sozinho com uma garota... Pô, é um bagulho estranho na cabeça do Jack. Ele deve pensar assim, pô, é um bagulho esquisito, tá ligado? Tipo assim, é porque tá falando alguma coisa aqui. Não, não, isso aí eu concordo contigo. Continua. Por enquanto eu concordo contigo, beleza. Então, aí, pra ele, pra ele, pra ele, ele devia pensar, pô, mano, se eu sair sozinho com a Aline, eu chamo ela de Aline, se eu sair sozinho com a Aline, o Hank pode ficar abulado comigo. É o que eu imagino que passou na cabeça dele, tá ligado? Vamos só abrir umas aspas rapidinho, porque assim, não era a primeira vez, a gente já tinha um contexto de antes, quando eu me relacionava com uma outra pessoa, que ele fazia a mesma coisa. E eu falava, isso é babaca, você não pode fazer isso. Acho isso uma falta de respeito com a garota enorme, porque eu não sou dono dela e tudo mais. Mas, enfim, teve tempo pra ele desconstruir isso, mas continua. Beleza. Mas tu tá ligado aquela frase famosa lá, tipo assim, pô, a gente, normalmente quando a gente se importa com alguém, a gente não vai fazer algo com alguém que a gente não quer que faça com a gente. Se o Jack se incomodava em fazer isso, sendo que, porra, pra você aparentemente estava de boa, só que ele não se tocava, é porque se você fizesse isso com alguém que namorava, ele ia ficar muito louco de puta. O que que você tá indo, perturbado? É, o Jack namorando foi engraçado, foi mal. Caralho, cara. Eu não consigo brincar, foi isso, eu mando muito rápido nascer. Eu sou muito escroto, cara, cara. Eu sou escroto, o moleque não transa desde 2014, eu sou escroto. Para, 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 pelo amor de Deus. Não fica falando então que é melhor amigo quando não é. É isso. Mano, o moleque não fode desde 2014. Eu tô surpreso que ele já fodeu. O moleque, é, eu também. O moleque, e quando ele arranjou essa namorada, ele parou de falar comigo, porque a namorada não gostava de mim, então é o maior gado que tem. Então, então. Mas assim, é, voltando ao que você falou do ele é militante pra pegar mulher e tudo mais, tem muita coisa que eu não te contei pra ele não passar vergonha, porque é vergonhoso, é vergonhoso, coisas que eu vi ele fazendo. Do tipo, ir em posts no Facebook. Do tipo, que tá um monte de mulher militando pra, pra, sei lá. Eu nem lembro o que que era, mas eu já vi o Jack várias vezes botando o WhatsApp dele ali, tá ligado? Tá ligado? Meu Deus. Eu falava, Jack, não faz isso. É perigoso, alguém pode te hackear, não sei o que lá. O cara protege tantas mulheres que trancariam elas no porão pra segurança delas, com certeza, filho. Com certeza. É, pior que é assim, né? Você pode ter certeza. É isso que eu falei, é isso que eu falei pra vocês, cara. O negócio era esquisito, o moleque era esquisito. Eu não sei, eu senti que eu nunca poderia confiar o Jack quando se tratava de mulher. Inclusive, eu nunca falei isso pro Thiago, nunca falei isso pro Thiago, porque, porra, não cabia a mim isso. É, o Hank. Porque não cabia a mim isso, mas, tipo assim, pô, que ele era, pô, amigo há muito mais tempo do Hank do que eu e tudo mais. Então, éramos amigos, vamos botar, amigo não era. Puta que me pariu. Pra mim, eles eram amigos. Ah, beleza. Aí, eu não falava nada, mas eu, pô, tinha que achar pro Thiago falar, coé, cuidado com o Jack em relação à Aline, porque eu tenho certeza que na primeira oportunidade o Jack ia, tá ligado? E é isso, mano, tipo, ah, meu Deus, eu queria ver isso pra caralho. Nossa, eu... Bom demais. Nossa, sim, cara. Não, porra, imagina se eu não vou pra caralho. Não, pelo amor de Deus, para. É engraçado pra caralho, ele tentando, coitado. Puta que pariu. O que me pega é que, tipo assim, tu falava de qualquer garota na frente dele e ele ia falar maravilhosa. Ah, não sei o que. Ah, isso aí. Ah, não sei o que é maravilhosa. Ah, isso aqui é maravilhosa. Não, mas aí, aí eu acho, aí eu acho que tem que ver. Eu sempre achei que você e o Jack sobre esse assunto eram dois extremos diferentes. Eu tava no meinho dos dois. Qual é o meu extremo? Você é o extremo oposto disso. Ah. Você é o da filosofia... Não vou dar biscoito. Não é que eu não dar biscoito. Tipo assim, não vou falar que alguém é maravilhoso. Aconteceu na maravilhosa. Pode ser bonito, pode ser lindo, mas tu não é maravilhosa. Diferente. É só, tipo, uma discussão vazia. Porque, tipo, vão abrir o Google e ver qual é o significado de maravilhosa pra catalogar exatamente... Não, cara, você concorda que, tipo assim, cada um tem seu padrão? Sim, sim, sim. Então, pro meu padrão de beleza, ela não era maravilhosa esse troco. Beleza, mas assim, todas as mulheres que ele falava que eram maravilhosas, eu concordava. Ah, porque você também é meio esse padrão, né, bonitinho? Você, de repente, assim, também a sua exigência é meio baixa. Olha, pra ser sincero, eu e você, uma vez ou outra, enfim, deixa pra lá. A gente já teve nossos momentos de... É. Então, olha só. De concordar com certas coisas. Exatamente. E os dois concordaram com umas coisas bem erradas, então... Eu não lembro disso, não. É, eu não lembro, né? Vai chegar o dia que a gente vai conversar sobre uma festa em live. Tá, acho que eu entendi. Nossa. Ah, mas eu nunca falei que ela era maravilhosa. É, pra ser honesto, realmente, você não falava, não. Inclusive, eu gostei dela por conta... Sei lá, a personalidade dela. Tipo, ah, o que me atraía dela era a nossa amizade, acabou? Pior que em euforia tem uma personagem que é muito parecida com ela. Muito, muito, muito. Então é isso, pô. Muito, muito, muito. É, a personagem que começou sendo mó legal e terminou com uma grande paula. Tô fazendo essas merda aqui, eu nem sei por que que eu tô fazendo essa dificuldade, mano. Mas tá difícil. Que difícil? Tô perguntando, não tá difícil. Não, tô de resenha aqui com a rapaziada, cara. Eu vou mijar, galera. Nero e Sensei vão conversar com vocês. Ah. É, então... Sensei, Ramon, falou nada, não? Ah, não. Eu mandei mensagem dele lá pro grupo, ele não viu. Deixa eu ver se ele não viu, no real. Ele deve tá fazendo alguma coisa, sei lá. Saudade dele. Vai conversar sobre nada, não. Dois malucos babacas. Ah, é, gente, lê o chat aí, porque a gente entrou no Multiverso das Histórias. Eu acho que a gente perdeu coisa pra caramba. Eu vou mijar na mão, galera. Daqui a pouco você vê. Eu tô sempre lendo o chat. Nero, você consegue ler mais acima? Eu acabei perdendo o bagulhão. Leio, leio. Leio, 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 leio tudinho aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Vamo lá. Thiaguinho falou aqui da Medusa, lia essa parte aqui. Vamo ver aqui. Lembro dele das lives das séries da Marvel, não sabia dessas porra. Então, eu não vi as séries da Marvel. Isso aqui a gente deu o famoso respeitador de casada. Muito isso, é logo. É muito isso, cara. Será que eu consigo? É que você está errado se preocupar com a vida dele. Pois é, o erro dele era se preocupar com a vida dele, cara. Inclusive o do amigo dele. Pronto. Muito errado. É, moleque idiota. Filha da puta. Neto, sei lá. Mano. É, o Jack, ele é programático. Foda. Quando vamos ter uma live falando só de séries? Isso aí, eu vou perguntar pra ele quando ele voltar. Pode ficar tranquilo, Fox. Então, calma aí. Só dentro. Na teoria, era pras lives de sexta serem essa. Live falando sobre séries. Tudo bem, ontem não teve a gente ainda vai arrumar o bagulho da live. Só, mas futuramente na teoria é pra ser de sexta. Dá, pode continuar. Ia ser louco mudar o ultrapazap nele. Cara, na moral. Ai, cara. Eu nem esquento muito a minha cabeça. Porque tem, tá ligado? Tipo, tem pessoas que... Sei lá, só chega um ponto que não tem graça. Tipo assim, pô. Só sei que você tá batendo o cachorro morto. É isso, cara. Então, nem esquento muito, tá ligado? Ali a gente falou que ele já babonei. Ah, coisa horrível. Ah, blá blá blá. Se padrão nenhum. Como é que... Hank é... Hank é o maior eufórico tentando fazer. Eu não era assistir a série. Cara, o Thiago, ele tem o jeito dele. Quer dizer, o Hank, seja lá, tem o que fazer. Ele não tá aqui, então não tem problema. Ele tem o jeito dele de fazer eu ver as coisas. Que esse desgraçado o tempo inteiro. Aí você tá conversando, ele de alguma forma vai botar... Vai colocar aquilo no meio. É, vai. Ele vai colocar aquilo no meio, de alguma forma, sempre. E eu já sei que ele vai fazer isso, porque eu conheço. Então a gente ficou tipo assim, só aguardando. Qual vai ser o movimento dele, tá ligado? Mas é bem isso mesmo. Nossa, eu lembro que teve umas coisas já que ele já mexeu o saco. De uma forma que eu falei, mano... Não vou. E ele sempre fazia, sempre fazia. E acabou que ele me grava no cansaço. Manda o roteiro de Shrek no celular dele. Manda o roteiro de Shrek. Ô, mas Shrek é do jeito nenhum favorito, rapaziada. Papai Ratunhão. Eu acho que Shrek é muito bom. Cara, Shrek é uma obra que poucas pessoas apreciam de verdade. Essa é a piada. Sim. É, esse é o bagulho. Shrek é uma obra que pouquíssimas pessoas apreciam de verdade. Oi? Todo mundo vai falar, ah, Shrek é legal. Pode Shrek é legal, é beleza. Mas Shrek, tipo assim... Shrek é uma merda. Você absorveu sempre dentro de Shrek? Não, ele tá falando de sacanagem, não é possível. Ó, é só respondendo o negócio aí que eu vi quando eu tava lá. Perguntaram de live, só de série? É, o... Acho que foi o Fox. O Fox ele perguntou como é que vai ser a live que eu vou falar só de série. Eu vou fazer sexta que vem e vou ver como é que você... Como é que vai ser. O público, como é que vocês vão reagir. Eu sinto falta de fazer esse tipo de live. Aí sexta que vem a gente fala sobre o episódio 4 de Cavaleiro da Lua. Se... Eu não vi até agora. É. É, já teve um negócio lá que me irritou um pouco. O primeiro episódio é muito bom. O segundo é... Bom. E o terceiro é... Ah, eles não meteram isso. É isso. Aham. Eu quero ver como é que eles vão fazer essa porra. Então, se eles fizessem como eles fizeram no primeiro episódio... Incrível. Mas eles estão indo para o outro lado ali que está me irritando. Bom. Deixa eu perguntar uma coisa para o chat ou para o sensei. Quem souber aí me fala. Oi. Só de curiosidade. A dificuldade. Não colecionado, que é o épico, né? Tem fragmento de cristal? Nessa semana... Eu... Acho que não. Eu não fiz o dia que lançou, mas se não me engano não. Ah, beleza então. Se não eu ia ficar muito arrependido. Vamos fazer a abertura então. Deixa só, galera, eu entrar na AW porque a minha ali já deve estar bem revoltada comigo. Tomei um plasma aqui, filho. E avançar na aqui. Só um segundinho enquanto a gente vai batendo papo. Eu mesmo. Fazer AW na stream... Não, eu vou... É pressão, hein? Mas não está. Não está streamando. Ah, mas tinha que botar. Ah, eu acho que valia a pena fazer. Rapaziada, eu acho que... Foi bom. Eu achei que eu ganhei. Não é bom porque... Que morreu na AW? Não, não é bom fazer isso. Não é bom fazer isso porque altera o jogo. Quando você transmite, quando você espelha o celular, ele não dá 100% de eficiência, né? Nenhum criador de conteúdo faz isso em live. AW. Vamos conversar sobre... É arriscado demais. Se não fosse em temporada, eu fazia de boa. Mas aí é aquilo. Se eu me fuder, não sou eu que estou me fudendo. É a Ale que está se fudendo. Vamos conversar sobre o episódio de Chaves indo para Acapulco e como afeta o Grêmio. Na moral, eu não solto mesmo. Eu não aguento mais esse meme do... Como é que se afeta o Grêmio? Nero caiu, galera. Nero caiu, galera.